Ô chuchuca, com cara de boba Senta por cima novinha, senta por cima novinha Agora monta, monta, monta Vai, monta, monta, monta por cima Tu tá sentando, se acabando E o baile só começou E o baile só começou E o baile só começou Vai sentando, se acabando Sem ter hora pra ir embora Vem amando meus amigos Prepara oi neném Vai sentando pra minha, pra minha, pra minha troca Quando sentou pro Stanley a novinha se apaixonou Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra Um sarra-sarra que ela gostou Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra Um sarra-sarra que ela gostou Já é DJ Stanley, já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Ô Tchutchuca Vai sentando meus amigos Prepara oi neném Vai sentando Vai sentando pra minha, pra minha, pra minha troca Quando sentou pro Stanley a novinha se apaixonou Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra, um sarra-sarra Um sarra-sarra que ela gostou A CIDADE NO BRASIL